Valendo a liderança do Brasileirão, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam no Allianz Parque às 4 horas da tarde. Olá, meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo as informações pré-jogo dessa decisão entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Aonde assistir, aprovar a escalação do Palmeiras que tem retorno importante, aprovar a escalação do Atlético Mineiro, retrospecto geral e muito mais. Porém, antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias e live por junto. Quando acabar Palmeiras e Atlético Mineiro já vem aqui para o canal para falarmos muito sobre essa partida. Também deixem embaixo nos comentários qual o seu palpite para essa decisão entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo, que vale a liderança do Brasileirão, terá transmissão na Globo e no Premier. Na Globo não será para todo o Brasil, até mesmo porque no mesmo horário tem Flamengo e Fortaleza, que será transmitido também na Globo para outros estados. No momento que estou gravando esse vídeo, não consegui encontrar para quais estados a Globo vai transmitir Palmeiras e Atlético Mineiro, mas é uma certeza que vai ser transmitido em alguns estados pela Globo, também no Premier. E se você vai ao Neos Parque, vai ver uma festa incrível. Quase 40 mil pessoas estarão lá para essa decisão que vale a liderança do Brasileirão. Será uma festa incrível, um dos maiores públicos do ano e você vai ver toda essa festa amanhã aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada. Palmeiras e Atlético Mineiro decidiram a semifinal da Libertadores de 2021. Claro, com o Palmeiras passando, o gol do Duru, o Hulk perdendo o pênalti, foi incrível. E agora tem essa decisão pelo Brasileirão. São dois timaços que a tendência é que continue disputando títulos. Então com isso a rivalidade só vai aumentando entre os dois clubes. E o retrospecto geral até agora são de 87 jogos, 39 vitórias para o Palmeiras, 19 empates e 29 derrotas. Quem tem toque aí em 39, 19 e 29, Palmeiras e Atlético Mineiro que terá sua última partida pelo Brasileirão de 2021. Palmeiras 2, Atlético Mineiro também 2, o Hulk e Davidson e também o gol do Wesley. Aí estão os gols. Volta de graça ali para o Marcos Rocha. Nátio apertou, escapou bem o Verón, trouxe para a perna direita. Lindo lançamento para o Wesley, dominou, fez o corte, a batida! Gol! Cantado aqui a questão desse lado esquerdo do Palmeiras e a questão da marcação também. Arana com ele, o Verón, lindo o corte. A enfiada de bola é boa para o Jair na grande área. Devolveu no Arana a batida. Jair, olha a sobra! Está tudo a um no Allianz Parque. E aí, Fábio Júnior, o Atlético chega para o empate. O Wesley ali junto dele. Patrick de Paula bateu, bola bem aberta. Olha o desvio, Davidson! Gol! Na frente, Davidson. Dois para o Palmeiras, um para o Atlético. Bola na entrada da área, dominou ali o Nathan Ruck, a batida. Gol! Gol! Para empatar de novo o jogo na marca de 16 minutos. Se é jogo no Brasileirão, então tem cartola. Aqui é a minha escalação para essa rodada com o Dudu de capitão. Vai meter gol. Deixa aí embaixo nos comentários qual sua escalação, qual seu capitão para essa rodada no Cartola. O Palmeiras e o Atlético Mineiro têm desfalques importantes. São jogadores cedidos nas seleções. O Palmeiras tem, por exemplo, cinco desfalques. São eles. O Cevich, a Tuesta, Danilo, Gustavo Gomes e o Everton. Mas também tem retornos importantes. Luan, Verão e Pequenice estão disponíveis para essa partida. Estão de volta. O destaque, claro, para o Luan, que ficou em cinco meses, quatro meses em fevereiro, sem jogar, sem jogar nenhuma partida. Afastado, só se recuperando da lesão e está de volta para esse jogo. O Verão, que também ficou um tempinho fora e o Pequenice, também retornam e estão à disposição de Abel Ferreira. A provável escalação do Palmeiras é de Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Murilo, Luan, Pequenice ou Jorge. Gabriel Nino, Zé Rafael e Rafael Veiga. Scarpa ou Verão, Rony e Dudu lá na frente. Como eu falei, Luan destaque total para essa partida. Voltando aí de lesão após quatro meses. Tomara que ele se recupere, claro, sem ritmo, etc. Mas é necessidade, né? Sem Gomes, sem Cusevich. É a necessidade que o Luan tem de voltar. Voltando na minha decisão, sem ritmo. Mas que ele vá bem, hein? Pequenice ou Jorge? Eu iria com Pequenice. Ah, ficou muito tempo lá adicionado, três semanas e tal. Coloco Pequenice, né? Então, vemos as últimas partidas do Jorge, né? Não dá. Coloco Pequenice como titular, que ele volte e volte bem. Lá na frente temos uma dúvida. Scarpa ou Verão? Quem acompanha mais aqui o canal? Você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Você vai saber a minha opinião agora. Eu gosto, mas já está aqui com velocidade. Então, se o Verão está disponível para essa partida, eu colocaria o Scarpa no banco e o Verão como titular. Claro que se a Bela Ferreira entende. Não, o Verão ficou mais de um esporte, então está sem ritmo e no qual o Scarpa. Eu entendo completamente. Mas só para escolher. Entre os dois, eu escolho o Verão pela velocidade, pela qualidade técnica. E por que o Scarpa prefere jogar como meia? Isso todo mundo sabe, não é mesmo? Deixem aí embaixo nos comentários como você escalaria o Palmeiras para essa decisão. Já o Atlético Mineiro tem como provável escalação Everson, Rubens, Alonso, Hever e Mariano. Jair, Nacho, Otávio, Sacha, Hulk e Ademir lá na frente. Você percebe que Guilherme Arana é o principal de sol que tanto que vai improvisar provavelmente o Mariano ali pela lateral e esquerda. Pessoal, esse jogo é uma decisão. É uma decisão. Estamos acostumados com decisões, não é mesmo? Só esse ano. Final de Mundial, final de Campeonato Paulista, clássicos, final da Recopa. É muita decisão. Acabamos até acostumando, porque eu não sei vocês. Mas eu gosto daquele frio na barriga, vai chegando a decisão, aquele nervoso, etc. Não sei vocês, mas eu continuo assim até porque eu quero muito ganhar esse Brasileirão. E hoje é um jogo crucial para isso. Hoje é um jogo para recuperar os pontos perdidos contra o Ceará lá na primeira rodada. Para assumir essa liderança isolada de três pontos em vontade para o Atlético Mineiro. Claro que nesse momento, início de campeonato, não vale muita coisa. Mas os três pontos de hoje é o mesmo da última rodada. Então tem que focar e ganhar hoje essa decisão. O famoso jogo de seis pontos. É difícil falar um clichê, mas é o jogo de seis pontos contra o Atlético Mineiro. Hoje é uma decisão que vale a liderança do campeonato. Taticamente, sabemos que o provável é que seja um jogo lá e cá. Com as duas equipes atacando e não nenhuma equipe retrancada. Até porque um jogo de Brasileirão não tem aquele negócio fora. Não tem nada disso. O Brasileirão, três pontos, o Atlético Mineiro vindo visitar o Palmeiras. Acredito que nenhuma das duas equipes vai ficar esperando o time, o adversário e tal. Acho que vai ser um jogo que quem tiver com a bola vai atacar e assim será o Palmeiras e o Atlético Mineiro hoje. Um jogo até bom de se ver para quem quiser, né? Tem Flamengo e Fortaleza na mesma hora. Você vai querer assistir Flamengo e Fortaleza se não fosse o Palmeiras e o Atlético Mineiro? Acredito que vai querer assistir Galo e Verdão, não é mesmo? Pessoal, o meu palpite... Chegou o momento, hein? O meu palpite para o Palmeiras e o Atlético Mineiro é de 3x0 para o Palmeiras. É isso mesmo que você ouviu, 3x0 para o Palmeiras. Um gol do Dudu, um gol do Rafael Veiga e um gol do Verão voltando de lesão. Deixe aí embaixo nos comentários qual o seu palpite para o Palmeiras e o Atlético Mineiro. É decisão, vale liderança, então não esquece que quando acabar esse jogo, tem live para o jogo aqui no Palmeiras como são. Então se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder esse live para o jogo. E os vídeos, já que tem vídeo todos os dias, compartilha esse para chegar em mais festivos. Deixa esse like, comenta sua opinião aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui. Até a próxima. E eu vou te falar isso.